Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial, quando tiver lançamentos. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com elas, as poderosas, ou não tão poderosas, magias de fé, né? No caso, os encantamentos de fé. Aqui a gente vai mostrar as mais efetivas, que estão mais danos, que são melhores, encantamentos de fé. Vale lembrar que aqui a gente vai focar apenas nos encantamentos agressivos, nos que dão dano. Não vamos falar então, por exemplo, do voto lá, que aumenta seu ataque e defesa, que pra mim é uma das melhores magias de fé. O foco aqui é questão de dar dano ofensivo, tá? Caso você queira fazer uma vídeo de fé, ao invés de usar magia, você vai usar os relâmpagos bonitos aí do jogo, tá? Infelizmente, muitas das magias lindas de fé não vão estar aqui, porque elas não são tão boas como você pensa. E depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Então, sem mais delongas, puxa seu banquista aqui no nosso lado e vamos falar das magias aí do papai do céu. Vem comigo. Bem, comecemos então com a lança relâmpago. Essa lança aqui, ele simplesmente taca um raiozinho à distância. E ela é meio que equivalente à magia dos magos lá que você usa, que é aquele predrilhante pequenininho, né? Porque é o que você vai usar no dia a dia se você estiver fazendo uma build de fé. Você vai usar isso aqui em inimigo comum, você vai usar isso aqui em chefe, você vai usar isso aqui em tudo. Caso você queira uma boss fight mais simples e ficar usando as outras magias mirabolantes. Ela é boa porque ela não tem um curso de fé muito elevado. Ela dá um dano extremamente decente, tá? E tem um casting muito rápido. Você tem a opção dela de você usar o ataque dela carregado, que vai dar um raio maior ainda. Mas, dependendo, não vale muito a pena. Isso aqui demora e o dano não é tão absurdo. Enquanto você dá um raio desse carregado, você basicamente solta dois desse, que dá mais dano do que o raio carregado. Então, não vejo valer muito a pena. Mesmo com um talismã de ataques carregados, tá? Essa magia aqui, então, é a básica do bem legal, bem poderosa. Principalmente contra os inimigos aí que não são resistentes. Pra você pegar ela, você precisa pegar o livro, né? Que fica na cabana aqui em Niurne. Aqui onde tem uma cabaninha. A cabana do Artistas. E você vai descer um pouquinho esse caminho aqui. Por aqui vai ter um inimigo daqueles soldados de Leidon, né? Aqueles soldados com uniforme amarelo. É um só, com escudo. Você derrota ele, que ele vai dropar o livro. E, né? Você pegando o livro, você não sabe. Você pode dar pra dois NPCs. Eu recomendo você dar pra esse NPC aqui da Igreja dos Votos. Aquela tartaruga. Que ela sempre está aqui. Ela nunca vai sair daqui. Bem melhor que o Corrin, né? No caso. Então, dê aqui pra tartaruga. E você vai poder comprar esta magiazinha de raio. Bem básica, bem interessante e legal de usar. Em sequência, nós temos mais uma magia de raio. Que é o golpe do relâmpago do dragão ancião. É esse nome todo aí, né? Você vai fazer isso aqui, ó. Ela demora um pouquinho a castar, mas ele sai vários raios em sequência. Essa magia, porém, né? Esse encantamento. É legal. Mas, ele tem, assim. Ele tem boas chances também de você errar. Várias vezes você vai tacar isso aqui. E você vai ver que não vai dar dano nenhum no boy. Você vai falar, meu Deus, errou tudo. Pois é. Ele erra bastante. Mas, não é tão inconsistente assim. Quando acerta, ele dá um dano bom. E aí, tem as vezes também que ele acerta múltiplas vezes. As vezes, você vai e usa. O inimigo meio que se move pro lado. Ou o inimigo é grande. Tem um corpo grande, por exemplo. Vai pegar mais de um raio nele. Meu amigo, quando isso aqui acerta. Você fica spamando isso aqui. Uma hora vai pegar bastante. Vai drenar a vida do boy. Então, é bem legal. Infelizmente, é um pouco 880. Tem hora que você vai usar, não vai pegar. Mas, se você tiver com uma distração lá. E você fica spamando isso aqui perto do inimigo. Eventualmente, você vai acertar e vai dar muito dano nele. E, também, contra grupos de inimigos. Ela é muito boa. Porque ela vai se espalhar em área. Vai acertar. E vai dar bastante dano. Como vocês podem ver, ele derrete alguns chefes. É bem legal. Pra você pegar isso aqui. Você precisa ter chegado lá em Faran Azula. No começo de Faran Azula aqui. Nas profundezas do túmulo da fera decadente. Nome grande. De magia grande. Pra uma bonfire grande. Que você tem que ir. E você só vai seguir o caminho em frente. Quando você vai chegar numa hall. Num hall principal ali. E num dos corpos ali vai estar. O item é muito tranquilo. De pegar. E aí você vai dar pra tartaruga novamente o livro. E você vai poder usar essa magiazita aqui. Esse encantamento aqui. Bem legal. E bem poderoso até. Em seguida, nós temos os fios de praga. Você solta esses fios. Igual aqueles bichos que tem. Que tem naqueles negócios de Scarlet Hot. Pra você pegar isso aqui. Você precisa ter feito a quest da Millicent. Eu não fiz a quest da Millicent aqui no canal. Mas tem vários vídeos que você acha como fazer. Eventualmente você vai poder comprar do NPC. Que te dá a quest da Millicent. Que fica lá em Kailid. E cara. Essa magia aqui. Ela também é um tanto assim. Dependente. Depende. Um tanto assim. Depende de onde você vai usar. Mas. Se você usar da maneira certa. Ela é poderosíssima. Acontece que quando tu solta esses fios aqui. Esse fio vai atravessar um chefe. E vai dar dano. Porém. Se esses fios encostar. No chefe mais de uma vez. Tipo. O corpo do chefe é grande. Ele vai atravessando o chefe. Ele vai dar. O dano. Conforme ele está encostado no chefe. Então tipo. Se dá. 350 de dano. Passando uma vez. Se for um chefe grande. Ele vai ficar dando 350 de dano. Cada vez que ele está dentro do chefe. Percorrendo por segundo ali. Ou seja. Se você usar em chefes. Que tem uma hitbox grande. Não adianta ser um chefe gigante. E ele ser fininho. Porque aí vai atravessar por ele. Mas se é um dragão. Por exemplo. Você consegue acertar isso aqui. Ele vai pegar. Vai. Acertar a cabeça do dragão. E ainda vai entrar. Pelo corpo do dragão. Por exemplo. Vai dar muito dano. Vai derreter o dragão. No caso do Remy. Por exemplo. Que ele fica. Mais deitado. Então é mais fácil. Isso aqui. Percorrer o corpo dele inteiro. Mano. Isso aqui vai deletar o boss. Então. Em chefes gordões. Gigantes. Né. Que tem uma hitbox larga. Não precisa ser grande. Ele tem que ser largo. Vai. Machucar o bicho. Vai dar muito dano. E ela. É bem interessante. Elden Beast. Sofre com isso aqui. Tá. Então se você tiver na Elden Beast aí. Maravilha. Dragões. Em maioria. Então. Boss muito grande. Isso aqui. Faz um estrago. Né. Então. É muito legal. Essa skill aqui. E ela é um pouco. É. Esquecida. Tá. Em chefes menores. Cara. Isso aqui as vezes não acerta. Ela segue bem o boss. Inclusive. Mas não acerta do jeito que tem que acertar. Então. Não é utilizável em bosses menores. Ou em bosses humanos. Por exemplo. Não é muito poderosa. Assim não. Mas ainda assim. Tem um dano decente. Mesmo se ela não acerte tudo. Tá. Então. É uma magia boa. Para ser usada em várias ocasiões aí do jogo. Vale bem a pena. Em seguida. Nós temos a chama negra. Né. Que você usa essa chaminha aqui. É basicamente uma Hexer do Dark Souls 2. Eu coloquei ela aqui. Porque eu gostei disso. Ela tem um alcance legalzinho. Tá. Ela lembra muito as Hexers do Dark Souls. Ela. Além de dar um dano. Ela não é extremamente forte. Mas. Ela é parecida com um relâmpago. Sabe. Você tem um cast muito pequenininho dela. Ela casta. Ela casta extremamente rápido. E. Você dá um dano decente. E ainda. Ela vai queimando um pouco da vida de inimigos. Tem inimigos que são suscetíveis a isso. Chefes. Que derretem o HP deles. Então é bem legal. Você pode usar ela. Também assim ó. Carregada. Ela vai dar um poder maior. Eu não gosto tanto. Não acho que também o poder dela. Carregado seja tão poderoso. O tempo que você fica carregando. Prefiro usar normal. Vale bem a pena. É bem da hora essa magia aqui. Porque ela ainda derrete os bosszinhos. Dá aquela derretida básica. E tem um cast rápido. Um dano decente. Para o cast rápido dela. Sabe. Para você pegar ela. Você precisa também ter pego um livro. E você precisa pegar. Este livro. Lá no castelão. Tá ligado aqui ó. Castelão ó. Você vai para a câmara. Lateral do elevador. Para isso. Você tem que ter entrado pelo castelo. Na pela parte da frente tá. Que aí você vai chegar nessa bonfire aqui. E aí você vai seguir em frente. Essa bonfire aqui. Onde vai ter um cantinho. Que você pode entrar. E esse cantinho. Que você vai poder entrar. Lá do posto da bonfire. Você vai ter que usar. Uma daquelas chaves de pedra. E aí você vai conseguir. Pegar em dois baús. Tanto um catalisador. Para usar bastante isso aqui. Caso você queira. Tanto quanto essa magia em questão. É bem poderosa. E para finalizar. Nós temos a lâmina negra. Essa aqui. É bem legal. Você casta uma lâmina negra. E você ainda pode dar dois combos com ela. E uma coisa que muita gente erra. Nessa skill. É que acha que é uma espada. Que você tem que bater de perto. Mas não. Se liga só no raio que ela solta. Ele tem um alcance. Muito grande. Então é uma magia a distância. Muita gente não vê isso. Mas é uma magia a distância aqui. E é aquela magia do Millicath. Então você precisa ter derrotado. O Millicath. Pego a lembrança dele. E aí você vai poder usar. Isso aqui é legal. Porque ela está imbuída com a runa da morte. Ou seja. Você vai treinar a vida do boss. Depois do ataque ainda. Ela não é muito lenta. Ela tem um alcance longe. Então ela é boa para alguns chefes. Para drenar a vida. Para dar um daninho extra. Bem interessante. Ela não fica muito tempo drenando. Infelizmente. Poderia ficar. Mas. Funciona. Sabe. Funciona legal. Ela tem um pouquinho de Hyper Armor. Então. Dependendo do boss. Dependendo do seu pose. Por exemplo. Você não vai ser interrompido. Quando está usando ela. Então. É bem útil. Bem efetiva. E legal de se usar também. A estilosa né. Então. É essa daqui. A nossa. Magiazona. Enfim guys. Essas aqui são todas as magias. Que nós temos. Aqui. Boas. Que eu encontrei. Tá. Tem outras lindas. Tipo do dragão. Aquele ataque. Do passivo saco. Que tu segura. E bate no chão. E blá blá blá. Só que cara. Fazendo testes reais. Elas são bonitas. Mas elas são pouco efetivas. Eu vou falar das magias em geral. Que são. Legais. Interessantes. Mas que na realidade. Elas são bem fracas. Então a gente vai comentar sobre isso. Mas é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. Tchau. Tchau.